Ela já vê ali todos os participantes, ó. Abla comigo, abro, abro. Domitila, quem é a planta de edição? Abla. Veja, eu, Domitila Barros, eu só vi o que acontecia no quarto do mar. Eu nunca vi a Aline nem a Amanda se movimentar nem falar. Eu não sei se vocês assistiram, mas teve até um jogo da Discord que foi ela e a Sapato ficaram olhando pro Tadeu, velho. Aí o Black falou, já que a gente tem nada pra falar, eu vou falar do Fred, porque o Fred fez isso, isso, isso. E eu vi dizer que a Amanda jogou muito, é líder. Eu não tô falando da pessoa, eu tô falando do jogo, ok? Mas eu... A Aline, ela me criticou por ser arrogante, por outras coisas e tal, e pá. Mas eu nunca vi... Eu nunca vi ela jogar. Nunca vi ela fazer uma jogada de jogo. Eu nunca vi ela se posicionar também. Quando ela se posiciona e fala que eu sou arrogante, como eu vou conversar com ela, ela fala, não, mas é porque tem que falar alguma coisa, né? Eu vou falar. Teve uma situação que eu não assisti, mas deve ter algum canto, que a Kay falou pra mim que ela tava na piscina, todo mundo brigando, se matando pra poder ficar no jogo. Achei, pai, é jogo. E ela falava, ó pra isso, hoje tá todo mundo brincando de Big Brother. Não é brincadeira não, minha filha, o babado tá comendo centro. Então essa era a minha perspectiva de jogadora Aline. Como pessoa, eu espero muito que ela me deixe ser amiga, que ela é uma pessoa muito legal, muito centrada, muito espiritualizada. Uma mãe maravilhosa, chegou, venceu de mim. Quem sou eu pra dizer que ela é uma planta? Mas da minha perspectiva de jogo, era assim. E a outra pessoa, pra mim também, era a Amanda, porque sempre que a gente queria saber quem a Amanda vai votar, a gente me perguntava, quem é que essa parte vai votar? Talvez foi errado, mas era a perspectiva que eu tinha do jogo. Então a Amanda e Aline seriam, pra mim, as plantas da edição. Mas eu sei que elas ganharam de mim, que elas são melhores do que eu, por estarem no top 5, eu nem isso cheguei, mas eu talvez, é como eu falava, quem nunca fala, nunca erra, quem nunca faz, nunca erra. Eu falei demais, fiz demais, errei demais. Aí por isso que do meu ponto de vista, a Paulinha botava o babado quente mesmo, o Gustavo. Não, é quem tá no jogo ainda. Quem tá no jogo agora, é isso. Então é isso, pra mim, é a Aline que a Amanda. Só pra te explicar, é um bate-bola. Tá? Pelo amor de Deus. A gente já tá aqui já, ó, a criança chorando, o cachorro assim, e você aí... É porque ela é isso e isso, e é isso, e daquele dia... Vamos no bate-bola, vamos no bate-bola. Bate-bola aqui de novo, rápido. Pelo amor de Deus, que a gente tem em casa, a gente tem que ir embora, você tem que dormir também. Vamos lá. Com quem... Desculpa, gente. Com quem a energia não bateu de jeito nenhum ali na casa? De todos ou de quem tá lá dentro? De quem tá lá dentro ainda. Não, pode ser de todos, pode ser de todos. De todos a energia não bateu de jeito nenhum. É. Pra ser bem sincera, foi com o Gabriel. Gabriel qual? O da Lino. O FOP? É, esse. Ok, vamos lá. Quem é o maior biscoiteiro da edição? Meu Deus, quem é o maior biscoiteiro da edição? Pode ser no geral também. Eu vou botar quem tá agora, vou dizer que é o Facinho. O Facinho biscoita mesmo. Quem ali joga bonito igual o Pelé? Hoje, de acordo com quem tá na casa, que eu quero que fique também, é o Facinho. O Facinho só levou uma indicação, véi. E quem você acha que é o favorito do público? Eu não sei. Não arrisca, chutar. Eu não vou nem arriscar, porque minha filha... Como assim? É. Quem você vai levar pra vida? Ah, o Fredo Nicássio. Ele não tem nem chance de correr. Só ele? Não, eu vou levar o Fredo Nicássio pra vida. Não, eu vou levar o fundo do Matodo pra vida. Eu ouvi dizer que teve bisco e aquilo ou outro, mas eles não é família. Eu já tava vendo o César Black batendo aqui atrás, ó. A gente não morrou. Que história é essa, pessoal? Hoje, eu vou fazer o fundo do Matodo. Não, o fundo do Matodo. Com perfeitos e com qualidades, o fundo do Matodo vai levar pra vida. Então tá. Quem não merece ganhar o prêmio? Abla do Mitila. Pode ablar. Olha, eu já vou cancelar da hoje, mulher. Eu nem saio da casa. Foi cancelada, calma. Não, se eu falar, vai dar B.O., mas vamos falar. Eu, hoje, mesmo dizendo que a Aline e a Amanda, do meu ponto de vista, não jogaram muito, não se posicionaram muito. Eu, hoje, ainda... Eu acredito que as pessoas... Só quem passou 93 dias lá dentro, levando fumo, sem dormir, e com... Psicológico, levando desaforo, pra mim é quem merecia chegar na final. Eu acho que pra ganhar, me desculpe, Brasil, eu sei que a torcida é fortíssima, seria a Larissa, porque eu não acho esse jogo bonito de sair, ter informações, voltar com as informações, plantar elas e depois estar no top 3, ganhar, e é isso que foi o jogo. Porque, pra mim, seria uma coisa muito desigual com quem ficou 93 dias fazendo prova, correndo. Outra coisa, a Aline, ela talvez foi uma planta, mas você viu a resistência dela, ela e o Facinho no final. Então teve gente que... A Bruna também, a gente teve o nosso bio, mas eu gosto, mesmo escutando isso, eu gosto da Bruna, ela com o joelho coisado sempre dava o máximo, todo mundo dava o máximo, não é sobre isso. Mas quando eu analiso o jogo, pela dedicação de prova, dedicação no jogo e ferramentas que cada um teve pra sobreviver 93 dias, hoje eu diria que a Larissa, dos que estão lá dentro, não merecia ganhar.